Olá gente, a Maria Clara acordou, olha que coisa mais amada, acordou sorridente, querida, já comeu um danoninho, bem alegre, a mana, a Vivi, tava prapa, prapa, prapa nesse dia, né? Isso, é, não queria fazer nana, ah, demorou, demorou, demorou pra fazer nana, a Maria Vitória, agora é, disse a minha mana, agora que ela dormiu, quando eu acordei, a mana dormiu, né? Conta, manda beijo, beijo, tia Deia, beijo, Luli, manda beijo pra Ana, beijo pra Ana, beijo pra Júlia, mais beijo, beijo, ah, pra Ju, manda beijo pra Ju, beijo pra Ju, beijo pra Ju, Vai, tchau, tchau agora, tchau, gente, tchau